Vale ressaltar, dá a pintura do campo, o campo está belíssimo e bola rolando! O chute do Cavalaria foi curto e foi pra fora. Bola no meio, soltou a bola e lá marca, ele vai correndo! Consegue a primeira descia do Redentores! Defesa do Cavalaria vai ter. Começa a se manifestar no estádio, incentivando sua defesa, bola na mão de Raymond Cotton. Raymond Cotton com tempo no pocket, belíssimo passe para Jean! Primeira descida da Cavalaria no primeiro draft! Ataque do Cavalaria em campo, motion de Jean. Bola na mão de Mutley, subiu a barreira ali, subiu a barreira do Redentores. Torcida do Redentores presente aqui no estádio, incentivando sua defesa. Raymond Cotton escapou ali, vai resolver com as pernas. Raymond Cotton ainda viu! Que bela jogada do QB do Cavalaria! Ataque do Cavalaria, 2 de julho. Bola na mão do corredor. Fiaz com ela! Belíssima corrida do nosso... Cavalaria, time já posicionado, Raymond no comando. Bola do ataque, soltou no papai do ano, o homem saiu e disparada, ninguém segura, meu amigo! Tem que respeitar, tem que respeitar! Posicionado, vamos ver o que temos nessa jogada. Tensão para a snap, soltou a bola, chegou ali a galera do Redentores, no belíssimo trabalho do miolo de linha. Tentou... Soltou a bola, Raymond Cotton no comando, lançou a bola, pegou! É, Tentou... Tentou, Cavalaria! Felipe Ronaldo no passeio... Belíssimo trabalho ali no primeiro... E é gol! Tá lá dentro! 7, Cavalaria, 0, Redentores! Primeira posse de bola do... Trabalhando no no huddle, bola na mão do quarterback. Será que vai conseguir fazer o passe? Fez o passe no cantinho... Chegaram ali, o homem saiu, pisou fora, mas conseguiu... Defesa já preparada, saiu a bola, empurrou ali, foi de montinho a galera do Redentores e conseguiu renovar... A sua posse... Bola na mão do quarterback. Ele faz o scanner e mandou o balão e nada feito! Que... Lá vem o ataque do Cavalaria, bola na mão de Mútley! Perde, Jardas! Vamos ver o que apronta agora o ataque do Cavalaria! Raymond Cotton soltou o passe e é completo! Felipe Ronaldo cheita a camisa 13! Pelos atletas... Quarterback, bola na mão de Raymond Cotton! Raymond Cotton com a bola... Bola no colo, interceptado! Interceptação! Interceptado no meio do campo! Camisa número... Lá vem o ataque, Devon com a bola, vai tentar o passe, deu um passe na lateral, chega ali, amigo! Chegou ali... O camisa de número 8! O camisa do ataque, bola na mão do corredor, lá vem a corrida pelo pé lateral, se estica todo ali, é a primeira descida, Redentores! Incentivando a defesa, lá vem o ataque, Devon tenta escapar e Amarante, será que vai chegar? Vão chegar nele ali, ele vai tentar resolver com as pernas, nada feito, amigão! Incentrado! Incentrado! Lá vem o ataque do Cavalaria, observou, lançou, amigão, lançou, é Ivi Rodrigues, papai! É Ivi Rodrigues, papai! Ivi Rodrigues no passe magistral de Raymond Cotton! Vai tentar ampliar, extra ponte, defendido, chega o holder ali, belíssimo trabalho dos especialistas, do time do Redentores, do Sergipe Redentores, lá vai o ataque do Sergipe Redentores, o passe na lateral, vão chegar no homem, o homem escapou, amigão, o homem escapou, misteca de todo mundo, misteca de todo mundo, chegou ali o 36! Pra colocar pra fora de campo, o nosso defletado, lá vem o Devon, o snap foi ruim, bola tá no chão, meu amigo! Tipo de jogo, segundo quarto, Raymond Cotton no comando do ataque, Cavalaria com a bola, fechou o tempo ali, rei escapou, amigão, rei escapou, os wide vão bloquear, uau, uau, puliu da escapada, é o Rudine! Camisa, Cavalaria no ataque! Bola na mão de Raymond Cotton, escandei o campo, deu o passe, pegou sozinho! Belíssimo passe de Raymond Cotton na esquerda para ele! Linha vermelha, Headzone, oportunidade de pontuação, soltou a bola pra ele, o papai do ano, vai passar! Que bela corrida de Diego Fias, camisa de 20, número 20! Segunda, para quatro ali, Cavalaria! Raymond segurou a bola, vai tentar chegar, Raymond Cotton, pegou! Que belo! Vamos ver qual será a jogada! Chamou o ataque! Cavalaria, será que o homem vai? Alguém ajuda o homem, alguém ajuda o homem! Convertido! Dois pontos na conta dele, Ray Cotton, camisa de 20, número 20! Ataque do Redentores em campo, e a defesa do Cavalaria também! Bola na mão de Devon, Devon escandei o campo, fez o passe longo, vai tentar o passe longo! Interceptado! Vai tentar o Felipe Índio, vai tentar o Felipe Índio! Que beleza de trabalho, que beleza de trabalho, ele ainda vivo, ele ainda com a bola, se desvencilhou! Que trabalho do Felipe Índio! O ataque nesse segundo tempo de jogo, bola na mão de Raymond Cotton, escandei o campo, soltou a bomba, pegou! Irving Rodriguez, camisa de número 11, o filho do... Concentração ali no ataque do Cavalaria, Raymond Cotton no comando do ataque, bola na mão de Raymond Cotton, soltou o passe, interceptado! Deixou cair a carne no mercado, irmão! Ele foi interceptado e ganhou aquele presente! Chegado no comando do ataque, se agipando, bola na mão do Devon, soltou pra corrida pelo meio, lá vem o homem, ninguém para, ninguém segura, ele ainda de pé, o homem ainda tá de pé, tem uma máquina, é uma máquina nas pernas! Mas chega ali o comitê! Belíssima jogada do Ian Marante ali no meio, amigão! Ele e o Jesus segurou a galera! Já prendeu, já tá aqui fazendo barulho pra desconcentrar o ataque, soltou a bola no meio! O homem tá correndo sozinho, vai chegar ali, o número 48! Fechou no comando do ataque, bola na mão do Lamarco, lá vem a corrida pelo meio, Lamarco vai pelo perímetro, vai tentar chegar no Tantidão, Lamarco! Tantidão, Sergipe Redentor! Bola no chão! E é boa! O snap veio ruim! Concentração, bola na mão de Raymond Cotton! Releu o campo, deu o passe, o Jean tá sozinho, é completo, avançou Jean! Primeira descida, Cavalaria! Já preparada, Raymond Cotton com a bola! Tempo no pocket, deu o passe! Que passe completo! Que bela recepção de Felipe Ronaldo! Se reposiciona! Bola na mão do quarterback! Tempo no pocket, passe pra ele! Número 81! Cavalaria na linha de 27 jardas! Bola na mão de Raymond Cotton! Raymond Cotton faz o forró ali, tenta escapar, pegaram ele ali, o homem tenta, o homem ainda tá vivo! O Rudini, não deu! Sacado o Ray Cotton! Fez o... Lá vem o Cavalaria aqui, não tem nada a ver com isso, bola na mão de Diego Fias! Que abraço, meus amigos! Que abraço! Beliz! Para a jogada! Bola na mão de Raymond Cotton! Escaneou o campo! Mandou a bola lá pra ele! Felipe Ronaldo! Chita! Redentores! Ponto extra, bola no chute de... Chute de Romero! E é dentro! Defesa do Cavalaria, olho na bola, o snap foi ruim, chegou direto, pula, marca, o Krafo, ele vai tentando, vai escapando, o homem ali! Preciso! Mais um montinho garantiu a linha! E renovar suas descidas! Estamos no último quarto de jogo, Raymond Cotton deu a escapada, o homem vai tentar resolver com as pernas, partiu pro confronto, partiu pro confronto, partiu pro confronto! Belíssimo trabalho do QB, Raymond Cotton, número 1! É fé no cavalo, amigo! Lá vem o ataque do Cavalaria, bola na mão de Raymond Cotton, soltou a bola ali pra o Mutley, ele ainda vai a um tanque, chega apenas na linha de scrimmage, tem uma cavalaria sempre assídua aqui em Camassari, vindo de Feira de Santana! Lá vai a bola na mão de Diego Fiaz, tem espaço pra correr, é ligeiro, o pai da Melina! Chegou ali o... Ray com a bola, soltou a bola ali no Mutley, Mutley tentou a corrida pelo meio, o Montinho tá formado! Fez a apostada, ataque no comando do Raymond Cotton, escaneou o campo, Raymond Cotton achou no meio, o Tairidi! Que bela bola do Carlos! Já fazendo suas graçolas, lá veio o Cavalaria, já tem uma flanelinha ali no meio, foi interceptado, continua correndo! Felipe Ronaldo, impede o avanço, lá vem o ataque do time de Aracaju, o time de Aracaju vai tentar ali, chegar a abraçar o meu filho, meu Deus do céu! Que abraço do camisa 78 do Cavalaria, o defesa do Cavalaria, bola na mão do quarterback, será que vai ser abraçado de novo? Será que vai ser abraçado de novo? Jogou a bola no chão, chegou ali, passe completo! Devon, bola na mão do quarterback, vai fazer o passe, nada feito, Lamarco ainda com a bola, vamos chegar em Lamarco ali, o Homem é liso, o Homem é liso, alguém chegou, o Mutinho! Agraciar nosso evento, torcida do Cavalaria se manifesta, passe do Devon no meio, conseguiu completar, vai tentar correr por ali, tem bloqueios, lá vai o David, vai chegar no final do campo! Tampo! Tampo aí, do Redentores, nesse segundo tempo, lá vem o Devon, vai tentar resolver com a senhora, deu passe no fundo! Touchdown, Sergipe Redentores! Devon faz o time preparado, lá vem a bola, o chute, deitou, deitou na bola, deitou na bola! Nada bom, o chute! Final de partida é vitória, Cavalaria! Tadááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.